No Microsoft Excel 2010, o recurso Formatação Condicional não pode ser utilizado numa coluna para letra A, associar ícones ilustrativos aos valores, letra B, bloquear a digitação de valores considerados inválidos, letra C, realçar números negativos, letra D, realçar os 10 maiores valores, letra E, realçar valores duplicados. E aí pessoal, será que posso fazer algumas dessas coisas? Claro, mas só uma dessas aí ele está dizendo que eu não posso fazer com a Formatação Condicional, percebe? Ele não está dizendo que eu não posso fazer com o Excel, ele está dizendo que eu não posso fazer uma dessas coisas da letra ABCD com o recurso Formatação Condicional. Então vamos começar aqui verificando associar ícones ilustrativos aos valores. Vem comigo aqui, eu vou colocar diversos valores aqui no meu Excel, vamos colocar variados, variados valores, só para a gente fazer algumas experimentações. E aí, vamos colocando aqui do ladinho mais alguns também, só para a gente fazer algumas situações importantes. Perfeito, eu vou selecionar agora todas essas células e nós vamos clicar aqui na guia Página Inicial, dentro do grupo chamado estilo, nós temos o botão Formatação Condicional. E aqui nós podemos escolher Formatação Condicional com Barra de Dados, onde ele cria barras proporcionais aos valores. Até vamos diminuir aquele 87, ali vamos botar um valor mais baixo, só para mostrar como ela vai se movendo. 65, agora digitei ali, e nessa ao lado aqui eu vou digitar 32. Percebe como as barras vão se modificando de acordo com os valores e a proporcionalidade? Aqui eu vou colocar 3, ó. Aqui vamos colocar um valor maior agora, vamos colocar 27. Percebe as barras vão se movimentando, né? Isso é Formatação Condicional Usando Barra de Dados, como eu fiz aí. Mas tem mais. Nós temos Formatação Condicional. Vamos mostrar várias. Para a escala de cor, aí eu clico, ele muda as cores de acordo com os valores maiores ficam em verde, intermediários amarelos, vermelhos para os menores. Temos também conjunto de ícones de Formatação Condicional. Vamos escolher aqui, ó, conjunto de ícones. Vamos escolher setas. Ali, ó, setas. E vamos mudar alguns valores aqui. Aliás, antes até vamos mudar alguns valores para ficar melhor. Quer ver, ó. Vamos pegar aqui o valor 1 e vamos transformar em 23. E aqui esse 8 vamos colocar 31 e esse 2 vamos colocar 18. Agora temos valores com diferenças melhores para observar. E vamos escolher lá, então, de novo, conjunto de ícones e escolher setinhas. Setinhas. Percebe que tem setas verdes apontando para cima quando o valor é maior. Os valores intermediários, nós temos ali as setas indicando para baixo. Isso, claro, em relação a cada uma dessas colunas que estão ali. Isso é ícones, né? E tem outros ícones que a gente poderia escolher de Formatação Condicional também. Percebe? Tem muitos tipos de ícones aqui. Tem os ícones tipo sinaleira, né? E tem mais Formatação Condicional que a gente pode orientar. Vamos clicar agora aqui, onde diz Gerenciar Regras ou até Criar uma nova regra. E a gente pode criar regras de Formatação Condicional. Por exemplo, vou escolher se os valores forem maior, maior ou igual a 20. Se for maior ou igual a 20, eu vou escolher uma Formatação. Então, vou personalizar uma Formatação Condicional agora, indicando se os valores forem maiores ou iguais a 20. Eu queria que ficasse aqui com... vamos botar verde aqui, ó. Então, se for maior ou igual a 20, vai ficar verde. Olha lá. Quem for maior ou igual a 20 ficou em verde, como a gente olha ali no 23. Isso é Formatação Condicional também. Vamos continuar. Tem mais coisas legais aqui. Realçar Regras e Células. É maior do que... é menor do que... está entre... percebe ali, ó. Nós temos várias opções. Deixa eu até sair da tela para não atrapalhar vocês aqui. Então, vamos olhar ali, ó, direitinho, ó. Vamos escolher aqui, onde diz Realçar Regras e Células. Aqui tem um que é bem interessante, que diz assim, ó. Valores duplicados. Vou escolher esse. Aí, percebe que ele realça onde tem valores duplicados. 1 tem duplicado, 10 também, 87, 8. Realça valores duplicados. Tem mais coisas. Vamos escolher agora aqui, Regras de Primeiros e Últimos. Os... vamos escolher os 10 últimos itens. Aí, ele realçou aqui os 10 últimos itens. Poderia ter escolhido os 10 primeiros também. Então, percebe que tem muita coisa mesmo nesse recurso chamado formatação condicional. Depois de ter mostrado tudo isso, qual desses eu não fiz, pessoal? Associar ícones ilustrativos aos valores. Eu fiz. Bloquear a digitação de valores considerados inválidos. Eu não fiz. Esse não pode com a formatação condicional. Realçar números negativos. Pode. Realçar os 10 maiores valores. 10 menores. Pode. Realçar valores duplicados. Pode. Por que pode realçar números negativos? Porque eu poderia ter criado aquela que eu criei se for maior ou igual a 20. Eu poderia ter feito se for menor do que zero. E aí, se for menor que zero, ele realça e eu escolho uma cor. Então, poderia sim criar a forma de realçar números negativos, tranquilamente. Valores duplicados a gente fez também. 10 maiores valores. 10 menores valores. Tudo isso pode. Agora, bloquear a digitação de valores considerados inválidos com a formatação condicional não tem como. Tem como fazendo isso com outros recursos. Por exemplo, a gente pode colocar um recurso chamado validação. Não é a formatação condicional. Chamado validação do Excel. E esse validação permite indicar o que pode ou não ser digitado. Mas daí não é a formatação condicional. E por isso, ele é a resposta. A letra B de Brasil é o que não pode com a formatação condicional. Certo, pessoal?